O que acontece quando a gente coloca uma lente de cinema numa câmera mirrorless? Tô falando aqui mais especificamente dessa lente aqui da Fujinon, nessa câmera que é a X-H2S. E aí, tudo bem? Aqui é o Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar dessa lente aqui que é muito especial, cara. É uma lente que eu já tinha vontade de testar há muito tempo, desde outras câmeras, desde outras configurações. E agora eu tive acesso a ela pela Hightai, que é a patrocinadora desse vídeo. E eles disponibilizaram para que eu pudesse passar algum tempo com essa lente, criando conteúdo e realmente tirando o melhor dela. Se você quiser conhecer mais sobre a Hightai e até mesmo comprar uma lente como essa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles são os maiores revendedores de Fujifilm do Brasil, uma loja com mais de 20 anos de história. Então vamos lá. Essa aqui é a Fujinon CineLens MKX1855T2.9. Uma lente feita para cinema e, no caso aqui, sendo utilizada uma câmera Fuji, que é a X-H2S. Porém, essa mesma lente também tem versões RF e E-mount, que você pode encontrar, caso você queira decidir. Isso é uma coisa legal de a gente comentar que a Fujinon, a Fuji, na verdade, ela é uma grande fabricante de lentes e que domina muita parte do mercado, inclusive do broadcast. Muitas das marcas, a própria Canon, a própria Sony, usam lentes Fujinon nas suas câmeras maiores, quando a gente fala principalmente de televisão. E essa aqui é uma lente que tem uma abordagem um pouco diferente, é uma lente para cinema. E eu quero falar um pouco do que você encontra nela e por que ela pode ser uma lente interessante para o seu setup. Primeira coisa, ela está aqui completona, aqui com esse suporte que você pode colocar presa no tripé dessa maneira, ou seja, ela vai ficar bem balanceada, é uma lente bem grande, como você pode ver. Ela está aqui também com esse parasol e esse tapasol daqui, que também vai ajudar para que você não tenha entradas, flares, e além de deixar a lente com outro aspecto, mais robusta. Não é obrigatório que você use dessa maneira, você pode tirar, você pode usar, inclusive, filtros nela, no caso, seria 82, durante alguns exemplos que eu gravei para esse vídeo, eu, inclusive, estava usando filtro nela e funciona super bem. Mas, cara, a primeira coisa que chama atenção é, de fato, essa construção. É uma lente que, apesar do tamanho dela, ela não é uma lente extremamente pesada, é uma lente até leve, na verdade, ela chama atenção ali, mas quando você vê, ela tem uma pegada muito boa, até para você operar na mão, apesar de você vai colocar, provavelmente, num tripé, ou vai fazer um rig maior na sua câmera. E ela é uma lente que ela é toda manual, ou seja, você vai ter os ajustes de abertura, de zoom e também de foco, tudo aqui na mão, e ela já tem também esse acessório, na verdade, esse acabamento, para que você possa usar com um follow focus, caso você precise. E é bem comum, né, quando a gente está trabalhando num formato um pouco mais cinematográfico, a gente usar follow focus, seja ele mecânico ou eletrônico, para que você tenha um controle mais fácil da lente e dessa passagem de foco. Um detalhe importante é que a escolha da lente é uma escolha estética também. Não é só, ah, peguei uma lente, ela vai me servir para qualquer situação. É importante que você entenda o que ela significa quando você quer gravar e quais são os benefícios, ou até mesmo problemas, que eles podem trazer. Para isso, você precisa de conhecimento. E eu quero deixar uma recomendação, que é o curso Criadores de Vídeo, que tem um módulo focado em operação de câmeras, lentes, e que vai te ajudar bastante. Tem um link aqui na descrição. Outro ponto é que ela é uma lente extremamente sinalizada, né? Você vai ter aqui, no foco, por exemplo, todas as distâncias já bem demarcadas, para que você possa conferir e até marcar, caso seja necessário, você queira ensaiar uma passagem de foco. Você tem aqui também no zoom dela, né, que vai 18 até 55 milímetros, também toda indicada, e ela tem sim um contato eletrônico, então a sua câmera entende em que lugar que ela está, ela mostra como é que está esse zoom da lente, a distância focal. E por fim, aqui na parte de trás, a íris dela é também controlada manualmente, aqui externamente, e você tem esse formato T, que é uma íris lisa, ou seja, ela não tem esses steps quando você vai baixando de 1.8, 2.8 e por aí vai. Ela, na verdade, vai correr, e você poderia até fazer um ajuste de abertura pela íris, caso você precise fazer algum ajuste no meio de um plano, se for necessário. Então essa lente, ela tem essa pegada cine, e o mais legal é que ela tem uma lente irmã, que seria a complementar. Essa aqui é a 18-55, e a outra seria a 50-135. Com esse range, com esse par de lentes, você consegue cobrir praticamente todo tipo de situação quando você quiser filmar algo cinematográfico, documental, ou na verdade qualquer tipo de vídeo. É um range muito amplo. Mas essa aqui, por si só, é o 18-55, que é um range que a gente está muito acostumado em ver, inclusive muitas lentes do kit, ele já é muito versátil. Você tem ali de um plano mais aberto, em 18mm, até um plano mais fechado, em 55mm, e lógico, mantendo sempre a mesma abertura de 2.9. Outra função bem interessante dessa lente, é que ela também tem uma função macro. Basta girar essa chave logo no final da lente, e você vai conseguir diminuir bastante a distância de foco, como você pode ver nesses exemplos aqui, que eu estava bem próximo dessas plantas. Para isso, você deve usar a lente em 18mm. E outro ponto importante de lembrar, é que ela também é uma lente par focal. Independente da distância focal, você sempre vai ter o foco no mesmo lugar, mesmo quando estiver utilizando o zoom. Cara, é uma lente que, eu diria assim, que ela até dispensa comentários. Na hora que eu peguei ela, que eu abri, eu falei, é isso. Se você está buscando uma lente que realmente dê um ar mais cinematográfico nas suas imagens, mas ainda assim tenha bastante versatilidade, ou seja, você investe em uma lente que vai te entregar diferentes situações, essa aqui é uma lente que com certeza é excelente. Se você tiver Fuji, por exemplo, nesse caso aqui com essa X-Mount, ou até mesmo se você quiser usar as versões para Canon ou Sony dela, tá? Ela é muito completa nesse sentido. Durante os testes que a gente criou, o que mais chamou a atenção nessa lente foi a tranquilidade que você tem para fazer uma passagem de foco, para fazer um zoom. Toda a operação dela é muito suave e, de fato, muito otimizada para que você possa trabalhar manualmente, né? A gente sabe que, na grande maioria das vezes, a gente quando trabalha com câmeras menores, mirrorless, a gente costuma trabalhar com lentes focadas em foto, né? Elas são lentes fotográficas que a gente filma e que funcionam muito bem. Porém, quando você começa a pensar ali numa passagem de foco, você começa a sentir um certo respiro e essa aqui, cara, quando você passa o foco dela, o respiro é mínimo ou, na verdade, imperceptível e é muito tranquilo de passar. E o tamanho dela, né, a construção dela faz com que você tenha também muita precisão de sair de um ponto ao outro com muita tranquilidade e, realmente, isso aqui é um diferencial que você vai encontrar numa lente como essa. Então, se você se perguntar para quem seria efetivamente essa lente? Primeira coisa, claro, ela não é uma lente para iniciantes. Eu sei que já vai ter muita gente falando Nossa, mas que lente cara! E a real é que sim, essas lentes sim, elas são mais caras e, principalmente, se você tiver uma lente cine zoom com a qualidade que essa lente tem, dificilmente você vai encontrar uma lente até mais barata do que essa aqui. É raro, para falar a verdade. Ela tem um preço bom para o que ela oferece. Não estou falando que é barato, tá? Então, já para deixar claro para você. É uma lente cara, mas que entrega bem o que ela precisa. É uma lente perfeita, por exemplo, para quem, às vezes, tem uma pequena locadora de câmera e quer locar para filmes, para documentários, para comerciais. Ela consegue atender perfeitamente. Eu sei porque eu conversei com um amigo meu que tem uma locadora com muitas lentes e ele falou Cara, isso aqui é uma lente muito coringa e, com certeza, rodaria demais. É uma lente perfeita para quem quer rodar documentários. É muito legal, é uma lente muito bem construída e fácil de levar também, apesar do tamanho e tem uma textura super diferenciada, né? Então, ótimo para isso também. E se você trabalha ali com ficção, trabalha com uma câmera mais rigada às vezes até com uma equipe um pouquinho maior que tem ali um foquista também vai ser uma lente muito legal para trabalhar em uma equipe um pouco maior mais completa, digamos assim. Mas, ainda assim, nada impede que você trabalhe solo com ela você e o seu tripé, até na mão mesmo ela não é uma lente estabilizada, tá bom? Mas, hoje, com o estabilizador das próprias câmeras isso aqui já melhora muito a situação e é uma lente que tem uma pegada boa, né? Aqui eu estou com o suporte dela, mas eu consigo operar tranquilamente com ela aqui na mão ou até usando essa base aqui como apoio para fazer os meus planos se eu quiser. Todas as imagens que você foi acompanhando ao longo desse vídeo foram gravadas com essa lente a gente criou uma situação, foi para um lugar diferente fazer um vídeo meio inusitado para poder testar a lente efetivamente, né? E, com certeza, são imagens que chamam a atenção e que tem uma textura diferenciada. Então, deixa a minha recomendação vou deixar o link aqui para você saber mais sobre essa lente e caso você queira, agora ou no futuro, comprar uma lente como essa deixo aqui também, com certeza, a minha recomendação essa aqui não é minha mas é uma lente que eu gostaria muito de ter aqui no meu setup quero agradecer mais uma vez a HiType por disponibilizar essa lente para testar e lembrando, deixa aqui seu comentário você tem uma lente favorita? Qual é a sua lente favorita? Que você mais gosta de usar? Ou o seu sonho de consumo? Vamos conversar um pouquinho por aqui? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho